Eu vou mostrar para vocês, ver se dá para a gente... Ah, não deu para focar, que a gente já perdeu, já era um picapau que estava lá, naquele, naquela árvore lá, seca lá, ó, aquele toco lá. Mas, vamos voltar aqui, queria só pedir para vocês se inscreverem no canal, não esqueçam de se inscrever no canal, e valeu aí, eu quero dizer para vocês que vem novidades, coisas boas aí no canal, valeu, valeu galera. Tchau.